Música Oi gente, voltando a segunda parte agora dessa situação que eu disse de muitos médiuns, de várias religiões que estão sendo obsidiados de forma complexa nós vamos dar continuidade a mais algumas obsessões que essas pessoas que querem projeção, aplausos vaidosos que querem fama muitos também estão com propensão ao fanatismo, extremismo religioso muitos médiuns são arrogantes orgulhosos, acham que sabem tudo aqueles que querem demonstrar que tem uma mediunidade extremamente aflorada diferente dos outros todas essas coisas outros que são gananciosos querem ficar ricos com a mediunidade seja da religião que for vocês já assistiram a primeira parte só que tem mais esses espíritos obsessores extremamente especialistas eles criaram uma técnica para obsidiar médiuns que estão em sintonia com eles para usar médiuns como instrumentos deles médiuns que são os instrumentos deles porque escolheram isso mas acham que são instrumentos da luz porque como eu disse o diabo vai aparecer para você como anjo de luz ou seja o espírito das trevas vai aparecer para você como um benfeitor espiritual porque ele não é burro ele não brinca em serviço e nessa situação quando ele te desdobrar até lá também existe um outro preparado que ele faz tem algo que muitos espíritas não admitem que existe mas existe por causa da ortodoxia muitos espíritas acham que isso é uma loucura que é uma viagem que não existe isso e os das trevas adoram isso aqueles espíritas que não acreditam nisso porque eles podem trabalhar livremente porque não acreditam mesmo tem aqueles que acreditam mas mesmo assim caem nessas obsessões tem gente que tem esses conhecimentos e mesmo assim caem nessas obsessões tem gente que tem bastante estudo e trabalha até com técnicas apométricas e com magnetismo e acha que é um soldado do Cristo e está caindo nessas obsessões porque a vaidade entrou a sede de poder entrou a sede de aplauso entrou a situação de desmerecer e desacreditar outro irmão de fé também aconteceu entrou em sintonia com as trevas vai ser instrumento das trevas os débitos adquiridos são imensos porque se influencia muita gente que vai concordar com esses médicos imagine a quantidade de karma que se adquire existe um preparado lá nos laboratórios das trevas chamado de clone astral ou cascão astral sabe como é que é esse clone astral? ele é feito de uma espécie de substância que nós vamos chamar de antimatéria ou matéria astral algumas substâncias feitas de matéria astral uma matéria mais sutil que nós aqui no corpo físico não vamos enxergar só se nós tivermos o dom da clarividência muitos médiuns tem mas muitas vezes você pode ver um cascão astral e você não perceber que é um cascão astral você vai achar que é um mentor porque é um clone de quem? um clone de Bezerra de Menezes um clone de Jesus ou um clone de Maria de Nazaré ou um clone de Eurípides Barzanufo ou um clone de Maria Modesto Cravo um clone de André Luiz um clone do mentor espiritual que o médium gosta uma cópia mas é um ser artificial ele não tem vida ele é feito de matéria astral e de ectoplasma ectoplasma é a energia vital que um encarnado tem no seu duplo etérico ele é feito de ectoplasma então se ele não tem vida se ele é um clone como é que ele vai ser o mentor de um médium ele precisa de um organismo vivo dentro dele que organismo vivo é esse que vai ser usado ah vai ser usado um ovoide um espírito totalmente doente totalmente desequilibrado emocionalmente e mentalmente um espírito de vibrações baixíssimas um espírito que vibra forte no ódio esse espírito ovoide ele perdeu o corpo astral ele não tem mais corpo astral é um corpo mental degenerado uma forma mental sem razão os espíritos das trevas pegam esses ovoides nas regiões inferiores do astral inferior e eles preparam esse ovoide eles podem limpar esse ovoide porque ele está impregnado de várias emanações tóxicas por causa das suas vibrações baixíssimas eles podem realizar uma limpeza eles hipnotizam esse ovoide durante muito tempo com comandos de tudo que ele deve fazer porque estão preparando esse ovoide para ser o mentor espiritual daquele médium encarnado que entrou em sintonia com eles então ele hipnotiza esse ovoide como se dissesse assim olha você vai fazer isso isso e isso não desgruda dele você vai ser o mentor espiritual dele você vai orientá-lo a fazer isso 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 você vai orientá-lo a gravar esse vídeo com esse assunto falando disso daquele outro falando do mal do outro médium falando mal daquela pessoa atacando aquela casa espírita atacando aquele outro médium ou fazendo isso e isso você vai orientá-lo ele você vai fazer ele fazer isso você vai orientá-lo a fazer isso 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 tudo para fazer o mal além de hipnotizar o ovoide o espírito obsessor especialista vai modificar o ovoide psicologicamente existem cientistas lá também que são psiquiatras psicólogos e eles modificam psicologicamente o ovoide para trabalhar para as trevas depois que o ovoide estiver pronto depois de um tempo de hipnose profunda de intrusão psíquica profunda o ovoide uma verdadeira coação mental o ovoide está pronto eles vão pegar o ovoide e colocar na cabeça do cascão astral que vai ser o mentor do médium que está em sintonia com as trevas colocando o ovoide na cabeça do cascão astral o que ocorre? o cascão astral abre os olhos e começa a se movimentar e os cientistas ficam todos felizes nossa nosso projeto deu certo é a nossa criação eles chamam até de filho aí está o nosso filho que vai nos servir a minha criação assim os cientistas das trevas desencarnados falam ele está pronto e o cientista fala você está pronto para trabalhar filho? ele diz e o ovoide que está na cabeça do cascão astral ele diz ele até estufa o peito e diz eu estou pronto e aí o espírito das trevas especialista pega aquele cascão astral com o ovoide na cabeça com a forma do mentor espiritual que o médium gosta e coloca do lado do médium para ser o mentor dele ele acha que está com o mentor e foi tudo preparado esse cascão astral fala manso ele sabe falar manso ou então ele sabe falar como um eixo ou como uma pombagira ou como um preto velho ele vai falar da forma que o mentor espiritual dele fala igualzinho e é claro as coisas não podem ficar escrachadas ele também vai falar coisas boas para não dar na pinta o cascão astral vai falar coisas do evangelho do livro dos espíritos do livro dos médiums ou da religião que o médium sintonizado com as trevas está para que ele não perceba e o médium vai ser orientado por esse mentor que é um ovoide um cascão astral um ovoide na cabeça de um cascão astral e ele vai achar que está sendo orientado por um mentor espiritual e tem mais dependendo do médium se ele tiver uma certa propensão a impaciência ao ódio a raiva a inveja se o médium tiver esse jeitinho de ser tem um outro trabalho que pode ser feito também se ele vibra no ódio na raiva na inveja existem alguns ovoides que são ódio puro e também são invejosos eles eram invejosos quando estavam encarnados invejosos tem raiva e tudo isso então como semelhante atrai semelhante esses espíritos das trevas eles vão pegar esse ovoide que vibra no ódio na raiva um médium também vibra no ódio na raiva então esse ovoide eles pegam e acoplam na aura do médium e o ovoide vai entrar num processo de simbiose espiritual com o médium por afinidade por sintonia e nem sempre é colocado um ovoide só podem ser colocados dois três quatro ovoides imagine então se é um processo de simbiose espiritual o hospedeiro que é o ovoide o padrão mental e emocional do ovoide passa para o médium o do médium também passa para o ovoide e o ovoide o vampiro que ele é porque ele é um vampiro ele também vai sugar energias do médium às vezes o médium vai se sentir um pouco fraco cansado nossa eu acordei tão cansado hoje eu acho que me desdobraram e eu trabalhei no plano espiritual muito trabalhei muito no plano espiritual não trabalhou não você foi vampirizado por um ovoide que está acoplado na sua aura porque você entrou em sintonia com ele é afinidade semelhante atrai semelhante esses ovoides também podem esses ovoides que vão ser acoplados na aura do médium também podem ser hipnotizados e modificados psicologicamente e eles podem sofrer torturas lá nos laboratórios para ficarem ainda com mais ódio que torturas existem choques elétricos que os cientistas das trevas desencarnados aplicam nesses ovoides choques elétricos para eles ficarem com mais raiva e acoplam na aura de médiums que estão em sintonia com eles e isso vem acontecendo com muitos médiums muitos de todas as religiões evangélicos espíritas umbandistas e muitos deles estão por aí muitos deles estão na internet falando de espiritualidade se conhece a árvore pelos frutos vejam o comportamento deles se condiz com um servo do Cristo o comportamento um servo do Cristo ataca outro servo um trabalhador da luz ataca outro mesmo que o outro esteja errado essa é a forma de agir atacar outro desacreditar desmerecer ofender xingar tem gente que até xinga fala palavrões gírias gírias misturadas a palavrões a forma de falar é extremamente agressiva e violenta o ovoide pode estar acoplado ali imagine alguém que tenha 100 mil inscritos no youtube e está em sintonia com as trevas vocês acham que os especialistas das trevas os espíritos desencarnados das trevas vão perder a oportunidade de usar aquele médium como instrumento se o médium estiver em sintonia com eles eles não vão perder a oportunidade os espíritos das trevas já sabem que perderam mas eles vão fazer de tudo para levar com eles o máximo de almas que eles puderem para o planeta em qual eles serão degredados eles vão eles sabem que já perderam mas eles vão fazer de tudo para atrasar ao máximo o progresso da humanidade e muitos dessas pessoas estão contribuindo para isso eu acho eu acho não eu tenho certeza que os médiums precisam entrar em grandes reflexões e não olhar para os outros começar a olhar para si mesmos porque muitos nem se conhecem nem se conhecem estão totalmente perdidos achando que são senhores de si e estão sendo vergonhosamente manipulados por espíritos das trevas e acham que estão trabalhando para espíritos da luz e como eu disse como estão muitos desses estão fascinados se alguém tentar orientar eles vão gargalhar e dizer que isso não está acontecendo com eles e que você é um louco que está tentando orientá-lo com relação a isso como é que nós vamos resolver isso se a fascinação é uma obsessão dificílima de ser resolvida porque o médium não vai colaborar ele vai achar que está certo afinal o espírito inspirou nele confiança cega o espírito das trevas inseriu uma ilusão nele inseriu doutrinas e convicções como se fossem a expressão da verdade doutrinas e convicções totalmente distorcidas da realidade será que estamos verdadeiramente sendo imitadores de Jesus será Jesus julga uma outra pessoa eu acho que não acho não tenho certeza ele não julga então vamos pensar essa é a mensagem para que se fossem de Jesus e não julga e as e as